E ainda nessa área de questão de meio ambiente, a boa notícia é que uma área de lazer deve ser construída no bairro Jardim Bom Clima, que fica aqui na zona leste de Votoporanga. E sobre isso nós vamos falar com a Giovana Silveira. Boa noite, Gi. Quanto deve ser investido na obra? Olá, Wender. Boa noite. Segundo o deputado estadual Carlão Pignatari, existe um projeto muito bonito para aquele lago atrás do Açari. Ele disse ainda para a nossa produção que ele resgatou e investiu mais de um milhão nessa obra. A proposta é criar uma área de lazer para a população daquela região. E o deputado ainda destacou que tem trabalhado bastante em busca de iniciativas que beneficiem a cidade e a nossa região. Eu volto com você, Wender. Muito obrigado, Gi. Uma obra guardada. A gente vai continuar acompanhando.